O Activity Result, tá? Vamos ver uma coisa que nós não exploramos ainda aqui. O que é o Result Code? O Result Code é que eu digo se essa Activity Result Code foi ok, ou seja, eu a finalizei confirmando ou a finalizei cancelando. Eu não fiz nada nela, eu uso o Result Code, tá? E vamos usá-la aqui agora. Como? Primeiro eu estou verificando se o Request Code é o que eu quero, tá? É o 1, tá? Se for ele, eu vou fazer o seguinte, if Result Code igual Result OK, veja que tinha o Result Canceled, tá? Cancelado também. Posso fazer um ou outro, um é o inverso do outro, tá? Mas eu quero fazer o Result OK. Se for Result OK, eu pego tudo isso que eu já fazia e jogo aqui. O que eu fiz até agora? Nada, tá? Claro, fiz um check a mais para dizer se ele for OK, eu faço isso. Eu já estava fazendo, tá? Só que agora eu tenho uma outra possibilidade, eu tenho como pegar aqui o Else. O Else nada mais é do que o inverso disso aqui, certo? É o Result Canceled, é o Result Cancelado. Ou seja, agora quando eu cancelar aqui a ação da minha câmera, eu voltei sem salvar, tá? Aqui, ou então eu posso vir aqui também, fiz a foto, mas cancelei, eu tenho o Result Canceled, um contrário do Result OK. Tá? E agora eu posso fazer alguma coisa.